CONFLITO CONFLITO Enquanto o mundo oscilava à beira da anarquia, uma nova esperança surgiu. Uma força-tarefa internacional, determinada por um fim à guerra. E restaurar a liberdade de todas as nações. Overwatch. Soldados, cientistas, aventureiros e anômalos. Foram eles os guardiões que asseguraram a paz mundial por uma geração. Sob sua constante proteção, o mundo se recuperou. E hoje, apesar de sua vigilância ter acabado, seus ideais de liberdade e igualdade nunca serão esquecidos. Isso foi tão irado! Nessa batalha, eles tinham um Soundquake, lembra? Era aquele com mísseis no peito. E aí, qual é o seu preferido? A minha é a Pharah. Não, 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 não. Tracy, é a Tracy. Ela é tipo, queridos, a cavalaria chegou. Nossa... Essa é a luva do Doomfist. Caramba. Dizem que ele conseguia destruir prédios gigantes. Hã? Lembra quando ele estava lutando e o Winston acabou com ele e falou tipo... Soco primitivo! Ah, isso foi só nos holovídeos. Todo mundo sabe que o Overwatch acabou. Quase todos eles são só mercenários agora. Que... Puf! Ah! E aí, estão gostando da exposição? Beleza, a brincadeira acabou. Agora escondam-se. Sim, rápido! Te encontrei. Está olhando o que é? Ahahahah! 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 FAN! Please stop! Uh-huh! Ahahahah! I'm suffering. Ahahahah! 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 Não se preocupem, queridos. A cabalaria chegou. Qual é, grandalhão? Levanta! Oh, não! Fica aqui. Ah? Cuidado! Aí! Não! Olha só Mas heróis são sempre bem-vindos É Isso foi incrível Isso foi incrível Isso foi incrível